A CIDADE NO BRASIL Nenhum dos seus planos podem se frustrar A vontade é Tua, minha vida em Tuas mãos está Nenhum dos seus planos podem se frustrar Nenhum dos seus planos podem se frustrar Não se frustrarão, não se frustrarão Os planos de Deus ninguém impedirá Pode o vento soprar, a terra pode se avalar Mas os planos de Deus ninguém impedirá Nem sei eu que tudo pode Nenhum dos seus planos podem se frustrar A vontade é Tua, minha vida em Tuas mãos está Nenhum dos seus planos podem se frustrar Nenhum dos seus planos podem se frustrar Não se frustrarão, não se frustrarão Os planos de Deus ninguém impedirá Pode o vento soprar, a terra pode se avalar Mas os planos de Deus ninguém impedirá Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levantar Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá Quando passares pelo fogo, Ele não te queimará Porque eu estou contigo, filho Eu estou contigo, filho Eu estou contigo E se o teu barco parecer que vai naufragar Está balançando pra lá e pra cá Está causando medo no seu coração Está causando dúvida Cadê Jesus? Mas olha só o que vem aí Andando sobre as águas Parece que é Jesus Andando sobre as águas Está dando uma ordem para o vento Sou eu dono do tempo Sou eu dono daqui Sou eu dono do mar Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levantar Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém impedirá Ninguém pode te ajudar A CIDADE NO BRASIL